Boa tarde, quarto ano. Boa tarde, paz. Tudo bem? Tia Valega da informática. Vamos para mais uma aula do PowerPoint, o aplicativo de apresentação de slides da Microsoft, ok? Então, vamos começar mais uma aula, aprender mais um recurso. Hoje a aula é bem simples. Então, eu tenho o PowerPoint aqui na área de trabalho, o atalho. Vou dar dois cliques, ok? Apresentação em branco. Estou aqui com o slide. Ele sempre vai te trazer o slide de título, porque aqui no botão novo slide é o primeiro, tá? Mas eu quero um slide em branco. Posso mudar o estilo desse slide? Posso. É nesse botão aqui novo slide? Não. Nesse botão novo slide, se eu clicar, ele vai me colocar um outro slide. E não é isso que eu quero. Eu quero esse slide só mudar o estilo. Então, eu venho aqui no botão layout. Clica aqui, slide em branco, ok? Fechou. Então, vamos lá. Quero colocar um plano de fundo. Já foi a aula passada. Como é que eu faço? Menu design, formatar, tela de fundo. Aí, eu tenho o preenchimento sólido, gradiente, textura, padrão, ok? Nós fizemos na aula passada. Se eu não quiser usar o menu design para chegar aqui nesse formatar tela de fundo, eu posso aqui em cima do slide, clicar com o botão direito e aqui, formatar plano de fundo. Olha a janela aqui. Ela aparece, ok? Então, eu tenho um atalho, tá bom? Para chegar nesse botão aqui do menu design, eu tenho um atalho do botão direito, ok? Então, tá. Mas, eu também tenho um outro tipo de plano de fundo para colocar aqui. É aqui mesmo, no menu design, só que são esses temas. Olha lá. Eu tenho vários aqui, ó. Clicando nessa setinha, eu consigo pegar mais tipos. Então, vamos lá. Vou escolher esse tipo aqui. Bonito, né? O problema é que, se eu for aqui na página inicial e pedir um novo slide, todos vão ficar com esse mesmo. Essa é a diferença do design temas por formatar. O formatar, eu posso colocar o fundo diferente para cada slide. No design, não. Eu escolhi, ele fica com o mesmo para todos. Se eu tiver uma apresentação padrão, que você queira que fique o mesmo, pode usar esse. E é legal que, se você gostou desse fundo, mas não gostou dessa cor, você pode permanecer com esse fundo e você vem aqui nessas variantes e muda a cor. Olha, nessa setinha aqui, eu tenho mais opções. Ok, ó. Estilo cores. Ah, eu quero uma cor mais clara. Então, vamos ver, ó lá. Passeando, ó. Vamos lá. Cores. Essa. Tá vendo? Ó, essa que bonita. Ó, essa. Ó, essa. Ok. Você pode ir mudando. Entenderam? Agora, vou fechar e vai pedir para salvar. Eu não vou salvar. Tem atividades para fazer. Eu também estou com muita saudade de vocês. Mas logo, logo, isso tudo vai acabar. Tá bom? Ok? Fim de aula. Até mais. Tchau. Tchau.